Shampoo líquido, shampoo sólido. Shampoo sólido, shampoo líquido. Esse é turbinado, esse é completamente natural. Os dois com o mesmo ingrediente. Só que esse aqui é artesanal e natural e direto da sua horta, seu shampoo sólido. Gente, olha que perfeição. Tudo no liquidificador, Jaqueline, tudo no liquidificador. Se inscreva. Pra nossa receita de hoje, gente. Nós vamos precisar da babosa, né? Sem a aloína, que aqui já troquei a água diversas vezes. Tirei a noite, fiquei trocando. Acho que já troquei mais ou menos umas três vezes. E ela já está assim, ó. Sem aloína nenhuma, tá? Que é aquele líquido amarelo que dá coceira, que irrita a pele, tá bom, pessoal? Eu vou usar essa folha gigante aqui todinha hoje, porque nós vamos estar fazendo dois produtos, dois shampoos, sim. Que será turbinar aquele shampoo neutro, cheiroso, mas que só limpa. Não trata, não dá brilho, não ativa crescimento, não hidrata. Sabe aquele negócio assim que a gente precisa? E nós vamos estar fazendo também, pessoal. Espero que vocês entendam. É que eu quero já fazer dois produtos num vídeo só. Vai que tem alguém aí do outro lado que está querendo sair desse tipo de produto e vir para aquele produto natural. Shampoo sólido, com os mesmos ingredientes da horta que acabamos de colher. E vamos começar nosso shampoo sólido do zero. Não tem barra de glicerina, não, gente. É natural mesmo e artesanal. São duas coisas que podem andar juntas, mas nem sempre estão juntas. Artesanal é tudo que você faz com a mão. Mas natural é aquele produto natural com ingredientes naturais. Ah, isso aqui? Depois a gente conversa. Porque nós vamos começar, gente, com um chá feito em infusão. Para cada chá eu vou precisar de uma xícara de água, porque eu vou fazer dois chás, porque nós vamos fazer dois produtos, dois shampoos, né? Sozinho! E aí nós vamos pegar 30 gramas de alecrim seco ou uns três raminhos de alecrim, assim, fresquinho, tá? E vamos colocar aqui nessa água e levar para ferver e deixar tampado pelo menos uns 10 a 15 minutinhos, tá? Já que eu volto. Começou a borbulhar, a água já está super quente. Você abafa, apaga o fogo. E aqui está derretendo em banho-maria 500... Ô, Jesus! ML de óleo de coco para o nosso shampoo sólido. Elimina essa parte aqui, tá? E aí você vai fazer isso aqui, ó. Tirar esse espinho. Ela já está lavadinha, né? Nossa babosa, aloe vera. Como você conhece, me conta aí. E aqui... Você faz isso aqui, ó. Essa babosa aqui, pessoal, ela tem mais mucilagem. Sim. Mas tem só um defeito que parece que não pode usar a casca dela. Pelas minhas pesquisas, tá? Segundo as pesquisas que eu fiz, a casca dela não pode ser usada. Mas, a outra que é fininha, ela contém muito, mas muito pouco o produto aí que... A aloína, né? Contém pouquíssima aloína. E por isso pode ser usada a casca. Pelo menos as pesquisas que eu fiz. Mas há quem discorde. E assim a gente nunca vai chegar realmente. Porque pesquisas todo dia mudam. E... Eu já fiz com a casca, a outra. E realmente, é aquilo que eu pesquisei. Não tem nada de coceira. A gente usou os dois vidros de xampu que eu turbinei. Inclusive, tá registrado aqui no canal. É só um vídeo só sobre turbinar xampu, tá? Só que não leva a hora pro nobis. O nosso de hoje vai ficar como mais turbinado, né? Essa receita hoje, essas receitas de hoje, elas, pessoal, foram, assim, um presente de Deus na minha vida. Quando eu comecei a pensar sobre elas. Quando você retira a aloe vera da babosa, que é essa mucilagem aqui com a colher, pessoal, você não tem risco de sair aquele verdinho e consegue retirar tudo. Já que nem você vai usar a quantidade, olha. Pra cada um, no caso, se eu fosse fazer só uma receita, tá? Eu ia usar, sim. Por quê? Tipo que uma colher bem cheia, tá? A metade de uma folha. Porque eu só vou turbinar dos 350 ml de xampu. Por quê, pessoal? Tudo que é natural, sem conservante, ele perde a força. Não adianta você fazer um monte de produto e quando você tá usando do meio pro fim, ele já não vai ter mais força do que tá prometendo. Tipo, não adiantaria eu fazer turbinação desse um litro de xampu. Que quando chegasse na metade dele, já ia ter perdido toda a força dos ingredientes naturais. Iria estar mesmo só esse produto aqui. Que só Jesus sabe o que é. Sei que lava. Detergente lava a louça? Deixa minha boca calada. Bora lá pro nosso produto. Então, pessoal, olha, aqui nós vamos ter, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Eu vou usar vinte folhas, tá? Falta mais três. De que, mulher, que tu vai usar vinte folhas? De hora, pronobis, meus amores. Olha, nossa turbinação hoje é direto toda da horta, toda do quintal. Gente, perfeição melhor que isso. Não tem. Jaqueline, não tem. É muito fácil de encontrar se você não sabe o que que é a orapronobis. Quando ela tá no galho fino, assim, é porque ela tá estiolando, ela tá crescendo muito pro alto. E aí você poda ela, que aí as folhas engrossam e criam um monte de galhos. É uma planta que tem uns espinhos ferozes, abençoados, serve até pra fazer muro verde. Preciso de mais três folhas daqui. Vou pegar essa. Não, vou dar um chorinho, né? E essa daqui, você pega um ovozinho, ó, bate, pica elas dentro e faz um omelete. É proteína vegetal, pessoal. Ora, pronobis. É uma punk, um alimento não convencional. Comestível, sim. De valor, riquíssimo pra pele, pra reduzir colesterol. Ó, gente, tem um negócio também de... Ah, dá uma pesquisada, tá, pessoal? Olha, isso aqui é um santo, um santo remédio, é uma santa erva, é um santo alimento, tá? E nós vamos pegar aqui, ó, vamos bater, tá? Só que vamos bater primeira hora, pronobis. Com o quê? Com o quê? Olha, pessoal, aqui eu tô chegando com óleo de coco pra gente fazer o nosso shampoo sólido. Ele tá aqui em banho-maria, ó, derreteu, tá? E vai continuar aqui, porque quando nós for pra ele, já vai tá em temperatura ok. E aqui nós temos o nosso chá, ó, que nós vamos colocar no liquidificador com as folhas de oropronobis e vamos bater. Tudo, 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 tá? E agora, bem batidinho, nós vamos coar, porque eu vou precisar desse líquido bem limpinho, pra não sobar resíduos, tá, gente? Como o chá ficou em infusão, ele já não tá tão quente. Dá pra você espremer bem, bem. Isso aqui se chama voal, panela furada, como você chama. E ele tá, é, ele foi feito aqui no canal, tá, pessoal? Olha que lindeza. Já coadinho. Vou pegar a metade desse chá, ó. E vou levar esse pra geladeira, tá, pessoal? E agora, ó, vamos bater essa folha de babosa. Tem gente que chama de palma, né? Palma de babosa. Sem nada, só ela, tá? Tenha certeza que você bateu por completo, tá, pessoal? Então, ó, eu vou usar uma, duas, três colheres, gente. Não precisa mais do que isso. Babosa é poderosa demais pra você estragar as coisas, né? E vou colocar essa xícara aqui dentro, tá? De ora pro nobis com o chá de alecrim. Olha, já fica... Porque a babosa tem uma mucilagem. Ah, agora pro nobis também contém mucilagem. Então, olha, como já fica super, super cremoso. Aí você vai colocar aqui, pessoal, eu vou medir a metade da garrafa do que eu vou precisar de shampoo. Vai dar mais um pouquinho, tá? Não tem problema, não. Bota aqui dentro, ó. 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 Sobrou um pouco, que você vai usar, né? Em seguida. Pessoal, vocês sabiam que esse shampoo, você tem que dissolver ele na água pra ele ficar mais fluido? Então, esse aqui, ó, já ficou perfeito na fluidez, tá? Pra você usar aí cheiroso, turbinado e rico de matérias-primas orgânicas. No meu caso, tudo da horta. Então, pessoal, olha, já temos shampoo praticamente pra 15 dias. Porque aqui são três cabeças fervorosas. Porque eu não uso esse, tá? Eu uso o sólido que nós vamos fazer agora. E esse aqui você vai usar o mais rápido possível, tá bom? Isso aqui eu vou colocar aqui. E vou levar pra geladeira também. Tá, pessoal? Olha, pessoal, tudo bem geladinho, tá? Nós vamos agora fazer o nosso shampoo sólido. Pessoal, se vocês não sabem, só da cáustica, ela é hidroxo de sódio. Então, é natural, meus amores, tá bom? Então, nós vamos colocar aqui 85 gramas, tá? Então, agora nós vamos colocar toda essa soda dentro desse líquido bem fresquinho, geladinho, tá, pessoal? Por que que tem que tá gelado? Porque ela em si já esquenta. E agora vai mexer pra dissolver. Acho que dissolveu já tudo. Bom, dissolveu tudo. Então, é no liquidificador, já que a gente vai fazer esse shampoo sólido, é, pessoal? É uma forma que eu descobri que deu super certo, tá? Nós vamos bater. Vou colocar aqui embaixo pra vocês enxergarem melhor. Eu esqueci de falar, pessoal, que a soda que eu tô usando é 98 de pureza. Tem ela de 99. Não pode diminuir de 96 de pureza, pessoal. Não importa a marca. O que importa é a pureza da soda pra dar certo seu shampoo sólido. E azeite e óleo de coco. Como você conhece, eu tô usando 500 ml, tá? Ele tá bem em temperatura de bebê, aquela mamadeira de bebê. Não tá quente, 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 tá? Porque já tem um bom tempo que ele saiu do banho-maria. Foi assim que eu derreti pra chegar nessa fluidez aqui, né? Vou colocar aqui dentro do liquidificador. Pois é, nós vamos estar fazendo nosso shampoo sólido no liquidificador, meu povo. É, vá pitivúpit. Pode ficar nada aqui, né? Quantidade de líquido, pessoal, foi 100 ml de chá, né? Que a gente bateu as folhas da hora pronobis, tá? Nós vamos botar aqui dentro. Então, bora lá? Agora é bater devagarinho. No número 1 do liquidificador, tá? Bateu um pouquinho? Nós vamos agora... Colocar 3 colheres. 1, 2... Essa colher é rasa. 3 de babosa, tá, pessoal? E agora... Vamos bater na velocidade mínima pra que chegue na consistência cremosa. No mínimo do seu liquidificador. Tira a pontinha, ó. Prontinho! Vou mostrar pra vocês a consistência. Porque nós vamos usar uma caixinha de tretapark assim, pessoal, olha. Pra gente usar como molde. Se você tiver molde aí, será maravilhoso, né? Essa consistência, pessoal. Raspa bem, tá? Por isso que é bom ter uma colherzinha de silicone pra você usar nesses momentos assim. Como que você vai saber a consistência? É só você ficar olhando pro liquidificador. Não tira o olho. Que você vai ver... Vai notar que vai mudar... A velocidade do seu liquidificador, tá? Olha, pessoal. Agora, ó. Dá uma batida assim. Pra sair um pouco das bolhas. E agora... Vamos fazer um desenhozinho. Nosso shampoo sólido. Olha isso, gente! Shampoo sólido. E shampoo... E shampoo... Shampoo líquido, shampoo sólido. Shampoo sólido, shampoo líquido. Esse é turbinado. Esse é completamente natural. Os dois com o mesmo ingrediente. Só que esse aqui é artesanal e natural. E direto da sua horta, seu shampoo sólido. Gente, olha que perfeição. Gente, olha que perfeição. Se você gosta desse tipo de conteúdo, meus amores, eu peço aquele like. Pra fortalecer nossa família. Tá bom? Fortalecer o canal. Esse aqui... Praticamente 15 em 15 dias eu tô fazendo. E esse aqui, pessoal... Eu tô fazendo praticamente toda semana. Porque o shampoo e o sabonete sólidos... O sabonete sólido, né? Já tem aí no canal. Ele curte e fica muito, muito, muito bom. Quanto mais velho, melhor. Então, sempre tem que estar tendo remessas em casas novas. Que aí você usa aquele velho e deixa esse novo aqui curtindo. Pra você poder garantir sempre aí. Ou até ganhar um dinheirinho, gente. Sim. Isso aqui dá pra ganhar dinheiro. Faça a primeira vez. Faça a segunda. Faça a terceira. Mas não desista, gente. É um achado. Esse tipo de produto natural e artesanal. Então, olha. É... Shampoo sólido, shampoo líquido. Ervas. É isso, gente. Tchau. Ervas. Até o próximo vídeo.